Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre previdência privada. Muito pedido aqui no canal para que eu falasse da previdência, qual a melhor para mim. Então, este ano de 2019, nós vamos falar agora no mês de junho sobre a previdência privada. E aí, vou mostrar para vocês algumas dicas e também como fazer para encontrar a melhor para você. Tá certo? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu vou fazer a navegação pelo aplicativo da XP Corretora. Não significa que eu uso a XP como uma plataforma de apoio para o canal ou que eu utilizo as previdências que eu tenho pela XP. Eu só estou utilizando a XP como um apoio aqui pelo canal, devido a eles terem bastante opções ali. E vai dar um norte para nós aqui no canal para encontrar a melhor para vocês aí, tá bom? Então, acompanhe comigo na tela do vídeo algumas dicas antes de eu mostrar para vocês os fundos de investimento da previdência. Procure planos com zero de taxa de carregamento de entrada e saída. Fundos de renda fixa conservadores não devem cobrar acima de 1% ao ano. Procure balancear seus investimentos. Previdência não é um investimento apenas de renda fixa. Procure gestores diferenciados em todas as categorias. Renda fixa, multimercado, inflação e balanceados. Planos PGBL são vantajosos apenas para quem faz declaração completa de imposto de renda. Caso não tenha certeza qual tipo de imposto de renda você declara, contrate então um VGBL. Dando então essas notas para vocês ficarem atentos, vamos então navegar aí pelo aplicativo da XP. Então, eu vou mostrar para vocês acompanhando comigo na tela do vídeo. Quando eu clico em previdência, você vê que tem mais de 50 fundos. Quando você vê o primeiro aí em cima, baixo, renda fixa, Icatu, SEG, Classic, a aplicação mínima é 10 mil reais. D mais 1, você observa que a aplicação mínima é 10 mil reais e a contribuição mensal mínima é de 100 reais. A taxa de administração de 1% e a rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 5,51. Também na Icatu, segue conservador, a aplicação de 30 mil reais, D mais 1 também, taxa de administração 0,7, rentabilidade 5,84, contribuição mensal de 100 reais ou mais. Então, está boa também essa opção aqui. O Votorantim Icatu, a aplicação mínima é 50 mil reais, rentabilidade 6,05, já melhorou bastante aqui, hein? Contribuição mensal de 100 reais ou mais e taxa de administração 0,7, Porto Seguro, aplicação de 100 mil reais, rentabilidade 7,7, boa também, contribuição de 100 reais ou mais, taxa de administração de 0,7, diamante aqui no caso, né? Eu tenho inclusive uma previdência da Porto Seguro, eu acho maravilhosa também essa previdência aqui da Porto Seguro. Tem uma outra aqui com 50 mil reais e a taxa de administração é 0,9 e rendeu 0,7,46 ao ano e rendeu nos últimos 12 meses 7,46, tá? Tem uma aqui da XP Icatu Horizonte, 5 mil reais, taxa de administração 1%, D mais 1 também e rendeu aqui 8,76 nos últimos 12 meses, contribuição de 100 reais ou mais. Então, você navegando aqui, você vai encontrar aqui fundos, que é legal, a taxa de administração não passar de 1%, você viu que eu não mostrei nenhuma acima de 1%, foi de 1% para baixo aqui, e investimento mínimo aqui de 5 mil reais, você vai ter pela Porto Seguro, pela XP, pela Icatu, deve aparecer outros bancos aqui no meio também. sempre que você procurar aqui, uma aplicação de previdência privada, sempre observa a rentabilidade dos últimos 12 meses, tá? Observe também a taxa de administração, não é legal quando passa de 1%, geralmente quem cobra acima de 1% são bancos aí de varejo, tá? Quando é bancos de alta renda, como Select, Banco Brasil Estilo, Personalité, Uniclass, Van Gogh, Prime, Exclusive, eles cobram uma taxa menor na administração. Quando é varejo, eu já cheguei a ver até 1,8% de taxa de administração, tá? Por exemplo, no Banco Inter, eu fiz uma simulação, recentemente, estava dando 1,7% de taxa de administração, então, é loucura você pagar 1,7% de taxa de administração para uma previdência, tá? Então, o legal é você procurar, como eu estou mostrando para vocês, procure aplicativos que dê para você acompanhar direitinho, você se sente seguro, você pode fazer direto pela corretora, caso você queira, ou direto com a instituição financeira. No caso eu, fiz direto com a Porto Seguro, eu chamei a Porto Seguro, o corretor mandou o pessoal da previdência para mim, fechou comigo, e aí eu estou nesse diamante, pagando aí 0,7% também de taxa de administração e tendo essa correção que vocês viram aí, que eu mostrei para vocês, tá bom? Leandro, vale a pena fazer pelo Banco Brasil, pelo Bradesco, pela Caixa Econômica, pelo Santander, pelo Itaú? Vale, como eu falei para vocês, se vocês seguirem essa regrinha aí, de não pagar taxa de administração superior a 1%, e também acompanhar como que está nos últimos 12 meses a rentabilidade. Falar com o seu gerente, ou com a sua corretora, ou com o seu procurador aí, ou pelo seu corretor, qual está sendo a taxa, ele vai te mostrar um cenarinho, né, e vai te mostrar como que foi nos últimos 12 meses, 24 meses, a rentabilidade desta previdência que você quer. Previdência é bom para quem planeja, né, se aposentar lá na frente, ou juntar um dinheiro através da previdência, chega lá no final, você resgata tudo, né, e faz uma aplicação em um outro fundo, ou coisa parecida. Tem gente que não gosta de previdência de jeito nenhum, né, tem gente que acha que isso é loucura, tem gente que acha que é uma maravilha, mas se você falar com os grandes economistas aí, eles falam, previdência é bom, mediante, aos valores de taxa de administração. Então quando você paga uma taxa boa de administração, então acaba sendo um bom fundo, vocês viram aí correção de 7,7, 7,8 ao ano, né, em previdência, nos últimos 12 meses, que dá uma margem aí de 0,66 de juros sobre o valor, que é interessante, tá, então é importantíssimo você acompanhar isso daí também, tá, é, ver sempre se está pagando mais que a poupança, mais que outros fundos como o CDB, né, então tem poupança, a poupança geralmente paga 0,37, um CDB aí de 100% CDI 0,51, 0,52, e uma previdência pagando 0,66, 0,70, é ótimo, tá de bom tamanho, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, referente à previdência privada, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Gilberto Lucas, um grande abraço. José Francisco, um grande abraço para você também. Cristóvão Gomes de Oliveira, um grande abraço. Luiz Paracampos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus.